A Casa dos Plásticos está esperando por você, cliente amigo, para as compras de Natal. Muitos brinquedos, os famosos personagens Frozen, Homem-Aranha, Batman e Hulk, variedades de motocas, bicicletas, caçamba para a criança ser carregada e muitos outros. Quer reservar sua compra de Natal? Então venha já para a Casa dos Plásticos, confira nossos preços. A Vista tem um descontão especial. Parcelamos no cheque, no cartão a Civalicard e todos os demais cartões de crédito. Casa dos Plásticos, fone 3658-2878, no centro de Braço do Norte, ao lado da Serbra Norte.